Olá, internauta! Você está ligado no portal Radar64.com. O mercado de trabalho do extremo sul da Bahia vai receber 1.062 jovens das cidades de Eunápolis, 912 alunos, e Teixeira de Freitas, 150 alunos, que serão certificados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. A cerimônia será realizada nesta sexta-feira em Eunápolis e terá a presença da Ministra do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome, Tereza Campelo, e do Governador, Jacques Wagner. E para falar sobre esse assunto, convidamos aqui ao Radar64 a Secretária de Assistência Social de Eunápolis, Cissa Guerrieri, cuja pasta é a responsável pela realização dos cursos do Pronatec. Olá, Cissa, seja bem-vinda ao Radar64. Obrigada, Hugo, por essa oportunidade. E a expectativa para esse evento de sexta-feira, onde serão formados esses alunos? É com muita alegria que nós estamos realizando esse evento. Para nós é um evento muito importante, porque dá capacidade aos nossos jovens de ingressar no mercado de trabalho qualificados e capacitados. Cissa, vamos falar um pouco sobre esses cursos do Pronatec. Muitas pessoas têm curiosidade de saber o que é o Pronatec, como ele funciona, onde são dadas essas aulas, quem são os professores. Fala um pouco para a gente. O curso Pronatec tem um público-alvo, que é o beneficiário do Bolsa Família. Então, o público-alvo são jovens, mas não necessariamente só jovens, preferencialmente beneficiários do Bolsa Família, mas também outras pessoas também podem ingressar nesse curso. Esses cursos são feitos em parceria com os que nós chamamos do Sistema S. No nosso município, a gente tem o Senac, o Senai e o IFBA, que são os nossos principais parceiros. Então, na verdade, o município busca essas pessoas, que nós somos os demandantes. E o Sistema S são os que nós chamamos de ofertantes. Então, na verdade, quem oferece o curso, os locais, isso tudo é feito pelo Senac, o Senai e o IFBA, no caso, o nosso município. Certo, então. Sistema, e qual hoje é a maior demanda? Quais os cursos que a comunidade de Onápolis mais procura? Então, temos vários cursos que estão a demanda boa. Por exemplo, hoje o nosso boom, grande procura é pelo pintor. Por quê? No município de Onápolis, a gente tem tido um desenvolvimento muito grande dessa área da construção civil. Então, nós temos uma procura muito boa por essa área de construção civil. Mas também temos uma demanda muito interessante para vendedor, auxiliar de cozinha. Esses cursos mais voltados para o comércio, para a área de serviços do nosso município. E sobre a mão de obra no mercado de trabalho? O mercado de Onápolis tem absorvido essas pessoas que estão se qualificando? Então, Hugo, essa é uma resposta muito boa que eu acho que no fim do ano eu vou poder te dar melhor. Por quê? Nós estamos agora, a primeira etapa foi capacitar essa mão de obra. Tanto nós temos 912 pessoas capacitadas. E agora nós estamos implantando o Acessuas no nosso município. O que é o Acessuas? É exatamente, ele vai intermediar essa colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Como vai funcionar isso? Nós vamos ter, a gente ainda está bolando o nome, pode ser Casa do Trabalhador, Balcão de Emprego, que vai pegar essas pessoas e buscar qualificá-las, colocá-las no mercado. E acompanhar se essa pessoa permaneceu no emprego, se ela tem o perfil ou não. Se ela não permaneceu, por que ela não permaneceu. E aí, nesse ponto, a gente vê como é fundamental a participação do empresariado, da nossa sociedade. Por quê? Como esses cursos, eles são pactuados a cada três meses com o governo federal. Então, a gente pode até direcionar, se um empresário precisa de uma mão de obra, vamos supor, um vendedor, ele pode nos dizer, olha, eu preciso de tantos vendedores. Nós podemos capacitar essas pessoas para que possam direcionar para esse mercado. Então, o nosso desafio agora é esse, é criar o Balcão de Empregos, que a gente chama Casa do Trabalhador, e oferecer essa mão de obra para o nosso mercado, para o mercado de Onápolis. Então, é por isso que é tão importante a participação dos empresários nesse momento. Certo, então. Atualmente, quem faz esse encaminhamento? Esse encaminhamento é feito principalmente pelo CINE. Então, como é que funciona? Todos os currículos desses formantes, eles foram encaminhados para o CINE. Então, hoje, quem faz essa intermediação é o CINE. Não que o CINE não vá fazer mais, mas nós vamos ser parceiro do CINE, intensificando essa intermediação. Bom, Cissa, a gente sabe que para esse ano, grandes obras públicas estão previstas para Onápolis. Há exemplos do projeto Minha Casa Minha Vida, essa nova etapa, e também as obras do esgotamento sanitário de Onápolis, e uma obra particular também prevista para os próximos meses, que é a construção, a possível construção de um shopping. Todas essas obras podem absorver esses novos jovens que se formaram. Exatamente. Esse foi o planejamento. Então, é uma preocupação muito grande do prefeito, do nosso gestor. É o quê? É a coisa do educar para transformar. Então, começou-se como? Em 2013, capacitou-se essas pessoas e buscou formas de colocação no mercado, que são esses empregos que você está se referindo. Então, agora nós já temos. Amanhã já vai iniciar as 500 casas. Depois nós temos mais 1.200. Então, nós temos 1.700 casas. Agora, veja como é um ciclo bonito que se fecha. Então, o público prioritário para essas casas também é o público Bolsa Família. Pense aí que um jovem, que a família dele vai ser contemplada no programa, no Minha Casa Minha Vida, ele pode ser o que vai construir a casa dele, já que ele é aluno Pronatec e ele é perfil. Então, essa é que é a ideia. É nós criarmos um ciclo de prosperidade. Qual é o objetivo final desse ciclo? É tirar aquela pessoa da vulnerabilidade. Daqui a um ano, dois anos, ele poder chegar e dizer, não, eu não preciso mais do Bolsa Família, porque eu já tenho a renda, minha família já está devidamente amparada, então o Bolsa Família pode servir para outro. Esse que é o objetivo final desses cursos Pronatec, do Acessuas, é o quê? É gerar essa prosperidade para o nosso município. É tirar as pessoas daquela condição de pobreza ou extrema pobreza, que infelizmente ainda temos no nosso município. Secretária, vamos falar agora sobre o local do evento, onde vai acontecer o horário, a lei do governador e da ministra, quais outras autoridades vão estar presentes? Então, esse local, digo até para você, a estrutura física foi um grande desafio para nós, porque nós começamos a organizar esse evento em novembro, dezembro, e hoje em Onapos acontece um fenômeno interessante. Nós não temos um local que pudesse abrigar duas mil pessoas sentadas, porque se a gente fizer uma conta, são 912 formandos. Se cada um levar um familiar, daria o quê? Mil e oitocentos, mil e novecentos. Então, nós procuramos vários locais que pudessem acomodar e não encontramos. Então, tivemos a felicidade de encontrar a Igreja Betel, que tem condição de acomodar. Nós estamos nos preparando para ter duas mil pessoas assentadas. Então, será lá na Igreja Betel, será sexta-feira, dia 21, às 18 horas. E para a nossa grande alegria, que para nós é motivo de muita honra, porque coroa o nosso trabalho, nós teremos a presença da ministra, Tereza Campelo, e do nosso governador. Secretária, sobre o local escolhido para a realização dessa cerimônia. Muita gente questionou, mas qual foi o critério que vocês usaram? O critério, Hugo, foi onde cabe duas mil pessoas assentadas. Nós procuramos, depois de muita procura, que nós encontramos esse local. Então, a gente acredita que esse é o grande desafio nosso para 2014, né? Porque pretendemos formar mais em 2014, porque nós pactuamos já 1.700 inscritos no Pronatec. Então, fica o desafio. Quem sabe em 2014 nós vamos ter um local adequado, um local... Não que lá não seja adequado, mas teremos um local, assim, público, que possa abrigar duas mil pessoas. Há expectativa de novos cursos nas próximas edições? Sim, nós já pactuamos, né? Já pactuamos 1.500 para o primeiro semestre. E a gente está agora conversando até com o pessoal do MDS, que já está aí, que nós queremos um pouquinho mais. Esse ano foram feitos muitos cortes, mas o Unapos permanece. A gente quer batalhar por mais cursos, sim. E quais são os principais cursos oferecidos atualmente? Então, hoje nós temos almoxarife, vendedor, auxiliar de agentes administrativos, bombeiro civil, temos também balconista de farmácia, auxiliar de cozinha, que é um curso que tem bastante procura. Então, são 40 cursos, né? Que nós temos um guia que nos dá a oportunidade de escolher. 40 cursos entre esses três ofertantes, que é o IFBA, o SENAI e o SENAC. Muito bem, conversamos aqui com a Cissa Guerrieri. Cissa, obrigado por ter atendido o nosso convite e vir aqui à redação do Radar 64. Fala um pouco mais sobre esse evento que acontece nesta sexta-feira do Pronatec. Mais uma coisa que a secretária queira acrescentar e estamos à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, Hugo. Eu queria mandar uma mensagem para os formandos. Dizer a eles que nós estamos fazendo tudo com muito carinho, que o grande aço dessa festa são eles, porque a gente acredita que eles são os vencedores. Para eles que é feito isso, porque eles é que vão fazer a diferença do nosso município. Convidar também os familiares para participar e que nós estamos lá de braços abertos para acolhermos. Ok, obrigado mais uma vez. Aí, portanto, a secretária Cissa Guerrieri. Outras informações você confere a qualquer momento no site radar64.com, no rastro da notícia. E aí, portanto, a secretária Cissa Guerrieri. E aí, portanto, a secretária Cissa Guerrieri. Legenda Adriana Zanotto